Este Natal Santo Bifaroni, tu és giganorme! Vais conhecer o Ferdinando Desculpem! O teu melhor amigo Quem é o meu menino lindo? Eu é que era um menino lindo Ele consegue sentar-se Ele fica quieto Fica arido, porque eu faço? É chato ou seja como tu Ele até consegue revoar Também está a ver aquilo Épico! Ferdinando Nos cinemas Ferdinando